O que é que eu posso fazer por ele? Toda vez que eu disser sozinho, ele vê que ficou acima do meu ombro, aí eu vou me sentir um pirata, né? Só que ao invés do passarinho, ou só que ao invés do papagaio, eu vou ter um passarinho. Aí, vou fazer uma leição com o nome dele. Tem sozinho, né, porque ele é sozinho, chulapa. Eu tenho aqui mais alguma sugestão? Já que foi aqui no padrinho Luiz, pode ser Luizinho, né? Tá aí, Luizinho. Tá, então vamos... E se for uma menina? Luizinha, tá. Lu, tá bom? Lu, serve tanto pra menino quanto pra menina. Então tá, vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente vê. A gente vê o que se faz dele. E também vou dizer qual é a espera. Beijo. Olá, o que foi que aconteceu com o passarinho? Esse vídeo é um vídeo de 2014, eu não tinha mais ele. Um amigo meu que reenviou pra mim. E eu achei legal compartilhar com vocês, porque passarinho feliz é passarinho solto, né? Então, o que aconteceu com ele? Eu tô saindo com a caixa da sala de aula nesse dia e encontro um ex-aluno, que por algum motivo estava lá pela escola e ele morava em uma casa que tinha muito... um quintal grande e muitas árvores lá. E ele levou, cuidou dele e disse que soltou. Ele chegou a mandar pra mim vídeos, mandava vídeos pra mim sempre desse animalzinho, né? E ele disse que ele via sempre lá pela mangueira da casa dele, pelas árvores de lá. E aí eu fiquei feliz. Então, eu acho muito interessante passar esse conceito de que pássaros felizes, pássaros saudáveis, são pássaros livres. Tá bom? Então, pra não perder a viagem, já que você veio parar aqui no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Um abraço e até o próximo.